Hibisco, verde, mate, quente e frio, para emagrecer, para acalmar. Os chás sempre estiveram em alta. Além do sabor e aromas agradáveis, eles também têm propriedades riquíssimas. E por isso, em muitos lugares, já substitui o bom e velho cafezinho. Maria Júlia mesmo toma diariamente o chá de hibisco. Ele é um forte antioxidante e diurético e também ajuda na perda de peso. Foi uma associação que minha nutricionista fez, junto com o meu plano alimentar, para passar por todo esse processo de emagrecimento. Eu percebi já uma mudança, foi muito importante, porque tanto para a questão do estresse, quanto para o desinchaço, eu achei que foi bem relevante essa associação de dieta com os chás. E o chá também ajudou a Maria Júlia em um outro momento, em um momento de ansiedade, ali perto das provas, teve o Enem, tomou o chá de mulungu. Esse chá te ajudou de que forma? Numa noite mais tranquila de sono, em momento de estresse, em que a gente fica bem a flor da pele por causa da prova. Então, tudo isso nessa redução de ansiedade, de nervo, o chá me ajudou bastante. Os chás ficaram ainda mais presentes na mesa da população, depois que famosos apareceram dizendo os milagres das raízes e folhas. Há alguns anos, a atriz Bruna Marquezine contou em uma entrevista que emagreceu 7 quilos tomando chá quente de hibisco, canela e gengibre, antes das refeições. Será que isso é possível? Ele vai ser um componente, junto com a alimentação equilibrada, atividade física regularmente. Então, o que ele vai fazer? Ele entra como um benefício, porque a gente tem opções de chás diuréticos, chás anti-inflamatórios, que vão ajudar na retenção de líquido, no processo inflamatório, principalmente para pessoas que estão acima do peso. A modelo e a atriz Ellen Roche também disse que emagreceu tomando chá verde. O chá verde é excelente, ele reduz um pouco essa queima de gordura, porque ele reduz a adipogênese. O que é essa adipogênese? É o processo que forma células gordurosas. Então, se ela está reduzindo um pouco, você vai ter uma redução nessa produção de gordura. Então, influencia também. E ela é diurético, reduz aquele inchaço, aquela retenção de líquido, como a gente fala, deixa a mulher um pouco mais leve. Alguns chás são contraindicados para pessoas hipertensas, e se não tomados corretamente, podem causar efeitos colaterais. Por isso, é sempre bom consultar um especialista antes de inserir o chá no dia a dia. Apesar de milenar, ainda existem muitas dúvidas sobre a bebida que nasceu na China e que resiste e evolui há séculos. Por exemplo, grávida pode ou não pode beber chá? Principalmente quando ela está naquela fase final da espera do neném, ela está um pouco ansiosa. Então, é interessante a gente utilizar estratégias de chás, como o molungo, a melissa, a passiflora, para ajudar a acalmar essa paciente. O que a gente pede para evitar é o chá de canela. Por quê? O chá de canela, quando ele é consumido por um gestante, ela está grávida. Ele causa, como eu te expliquei, uma contração uterina, que pode levar a um aborto. A lista de chás é imensa. Entre os mais comuns estão os relaxantes, camomila, cidreira, melissa. E os energéticos, chás verde, preto e hibisco, que ajudam também na perda de peso. E se esse é o seu foco, nada de acrescentar açúcar à bebida. O que eu sempre indico é você acrescentar uma fruta ou até mesmo usar o sul-chá, que está até na moda um pouco, que você faz um suco da fruta. Pode ser um abacaxi, frutas vermelhas, um morango. Até mesmo você pode acrescentar um hortelã. O que você faz? Você faz o chá e acrescenta o suco e acrescenta o chá nesse suco.